Gente, porque agora vamos falar de você quer cuidar da visão, presta atenção, se você já fez o seu exame de vista, a ótica 2 rios vai te dar armação grátis e desconto pra você comprar e as suas lentes, é claro, né? Agora presta atenção, as 10 primeiras pessoas que agendarem o atendimento, mandarem mensagem, nesse número aqui, nesse whatsapp aqui, deixa eu ler aqui o número do whatsapp, 98764-7710, eu vou repetir, 98764-7710, quem falar agora vai ganhar armação e o exame de vista grátis na compra das lentes, tá bom? São duas lojas na mesma rua pra atender você bem melhor, olha o telefone, 98764-7710 ou 98784-6486, se você não tiver caneta não tem problema não, pega teu smartphone aí, tira uma foto da tela agora, que você anota aí esse número depois, vai entrando em contato, tá? Cuidar da visão é importante demais, gente, cuide da melhor coisa que você tem, os seus olhos, não é? Olha, deixa eu mudar de assunto, vou falar de prisão.